Atrás desse morro tem uma trilha para caminhar, ela tem três quilômetros, três quilômetros de trilha, mas uma trilha com benfeitorias, grades de volta, tudo planilha. Esse é um barco ônibus, custa R$7,00 por pessoa, para poder estar fazendo a ilha, são 23 trapiches que ele vai parar. É outro ponto de barco, tá vendo? Ali lá tem outro. Tem outro ali, né? É outro ali, né? É outro ali, tem essa casinha ao ponto barco. Ah é? É, tem um lá perto. E é chique assim todas elas? É. É. É.